Deixa eu trazer informação de economia, hoje após um evento aqui na Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAM, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que Lula ainda não pediu que a desoneração sobre os combustíveis, ou seja, a redução dos impostos sobre os combustíveis, uma manobra adotada pelo governo Bolsonaro para segurar a alta da gasolina, ela seja prorrogada. Haddad disse que a medida provisória que garantiu aí essa redução do imposto cobrado sobre o combustível vai só até fevereiro, dá uma olhada. Ministro, a oneração dos combustíveis, ela de fato acaba agora em remédio? A medida provisória vai até... Então, discutindo, está na mesa permanecer essa desoneração com esse tempo? Desde o dia 1º de janeiro eu não discuto mais esse assunto, porque a decisão foi tomada ali pelo presidente da República, que obviamente pode revisitar a matéria, mas até o presente momento não houve da parte dele nenhuma provocação ao Ministério da Fazenda. Vem pra cá o Aode Cunha falar com a gente, nosso super especialista aqui. Aode, muito boa tarde, querido. Obrigada pela presença sempre no 360. Cara, esse é um pipinaço político e econômico, né? Assim, manter a desoneração onera o cofre público, então, né? Se você está dando desconto de um lado, tem alguém pagando ou deixando de arrecadar com isso, num momento em que o governo está dizendo que está sinalizando com todas as letras que quer gastar mais ou pelo menos gastar melhor no que ele entende que é prioritário para não criar cisâneas aí à toa. Agora, a hora que subir imposto também vai ser pau na política, porque quem não gosta de pagar gasolina mais cara também é o eleitor. Então, é uma escolha quase que de Sofia e, nesse momento, a Dade está sinalizando que, bom, vai sacrificar politicamente para tentar engrossar um pouco o caixa da União. Boa tarde, Daniela, quem nos assiste aqui na CNN. Realmente, é uma escolha difícil. Por outro lado, exatamente o que você falou, nós temos uma sinalização do governo, desde a PEC, que já foi aprovada, de um aumento de gastos esse ano. Tem uma estimativa do próprio Ministério da Fazenda de um déficit aí acima, né? De 200 bilhões de reais, apesar de ter tido superávit em 2022 e, portanto, se o governo não cortar em outras áreas, gastos que não parecem ser o provável agora, ele não tem outra saída a não ser aumentar a arrecadação. E aí a pergunta é de que fontes se virar um aumento de arrecadação suficiente para evitar esse déficit. Então, não vão ter escolhas fáceis. A primeira candidata parece ser, apesar de toda a impopularidade, sim, essa revisão das desonerações de combustíveis que afetam não só os cofres da União, né? A União perde recursos com isso, através de PIS, COFIN, CID, mas também os estados e municípios. É importante frisar, os estados também estão tendo perdas de arrecadação. Então, não sei o que vai acontecer no final, acho que parece que o próprio ministro também não tem muita convicção sobre isso, mas alguma coisa vai precisar ser feita. O Aode, deixa eu seguir falando sobre esse assunto, né? Quando a gente, assim, os sinais estão sendo dados pelo Fernando Haddad, muitas vezes eles são desfeitos pelo Lula, né? Para quem cobriu o governo Lula 1 e 2, a gente percebe que o Lula é um mestre na arte da prestidigitação. O que é isso, né? Aquele truque que o Mágico faz, que eu não vou tentar fazer, que ele chama a sua atenção para essa mão aqui, quando na realidade ele está fazendo alguma coisa pela outra, né? Essa dualidade de discursos, ela sempre foi muito utilizada pelo Lula, mas nesse momento, por conta da desconfiança do mercado, está causando mais ruído. As sinalizações dadas pelo ministro da Fazenda até aqui, algumas se cumpriram, outras não, exatamente por intervenção do presidente. Se Lula, mais uma vez, né, decidir ali prorrogar a desoneração, é de novo essa cacaufonia, a gente deve sentir aquele clima de nervosismo, exatamente porque o mercado interpreta como uma sinalização de que entre o caixa, a saúde do caixa e a popularidade medida nas pesquisas, o governo Lula está pendendo mais para a popularidade? Eu acho que o prolongamento de uma indefinição, por exemplo, ou o prorrogamento da desoneração sem uma solução alternativa de aumento de receita para cobrir o déficit projetado, eu não tenho dúvida que isso geraria uma pressão adicional ali no mercado. Nós veríamos de novo uma pressão sobre os juros futuros. Vale lembrar que o Banco Central agora vai decidir na sequência, provavelmente, sobre manutenção de taxas de juros, que está muito alta, o governo quer ver essas taxas de juros caindo, mas não tem saída, ele precisa mostrar uma situação fiscal melhor. Então, eu diria o seguinte, o presidente, ele, evidentemente, tem a caneta na mão, pode decidir o que for nesse sentido, mas este prolongamento excessivo, ele pode trazer um custo alto, inclusive, eu diria, em termos de popularidade, à medida que gere pressões de taxas de juros mais altas, isso afeta a atividade econômica. Então, alguma hora, uma decisão concreta, ela necessariamente terá que ser tomada. Querido, muito obrigada pelas informações, eu volto, estamos aqui à disposição, claro, tendo novidades, só me chamar, a Odicunha, um prazer sempre falar com você, querido.